É, para mim, a não é tanto indico, mas qualquer declaração de um deputado de Nassau, independentemente de bancada, como não pertence, qualquer denúncia de um deputado de Nassau, independentemente de qualquer bancada, como não pertence, e de vencedor, com coisa séria, com coisa de tomado, nessa casa. Presidente, não houve denúncia de deputado Brahma Camara sobre o problema de futebol. E, preocupante, havia, ainda queria, polêmica, no órgão de publicação social, não serão acompanhados, na rede social, sobre o dinheiro do FUNPI, que dá de um bilhão de frango CFA, para que a ONG, a fundação, como é que está chamada, para a funda aí, não teve possibilidade de obelida de bancada parlamentar de PAGC, e confirmar como ele levantar 500, não adianta, não estudo-lhe. 500 milhões. Manovi, cidadão Domingos Simões Pereira, recentemente, que cria pânico no país. Com má, e cai 500 milhões, e um bilhão de frango CFA. Quem que sina aqui convenção, e ministro de presidência, para assuntos parlamentares e porta-voz do governo, desculpa, ministro, está ali. Quem é que o mandão falece? Sumem alguém que tenha assento de BIM por matar-se de plenária. Não, não fiz a sessão de sexta-feira. O presidente me se pediu, no fundo do coração, para tranquilizar guineense, tranquilizar guineense, para os que estão acompanhando. Ministro está ali, não está pedindo que boleia, para esclarecer o sumeio acusado diretamente de estar ali, é boleia, para esclarecer o simbarnado, é o que sinal. E assim dizer, para tudo guineense ficar tranquilo, para que eu não tenha problema, volta mais sobre o problema de fundilho, dentro da Assembleia. O cabalado-presidente não pediu, para mim é um hobby, não assisti ontem na missão, na rua, não discuti, não questiona. Mas, ministro, por favor, não pediu, tem paciência. No nome de todo o colega tipo daí, independentemente da contradição que há alguém, não me se peça esclarecido, por favor. Obrigado. Domingo Simões Pereira, em Calcusa, ministro, e falei ministro Mati. Mas pera, pera para quê? Pera, vou fazer uma anotação que é preocupante, que é legítimo de um deputado. Ministro e ministro de assuntos parlamentares, que felizmente, ele é membro do governo, ele é parceiro, ele que ensina, ele que ensina que, ok, vou pera, vou ter paciência. se ela vai demorando, nada a dois, três minutos, fiz clarecer, nunca tem debate, por favor, por favor, por favor, domingos, cá acusa, domingo, Simões Pereira, cá acusa, serifo, domingo, a mesma vez, domingo, Simões Pereira, não serve como o homem de marco, mas pera, evita omissões, pera, evita suspensões, pera, evita, diz o que diz, a apesitação, cabe de uma vez para sempre, senhor ministro, vou ter a palavra, cinco minutos, por favor, cinco minutos, sem debate, sem debate, por favor, não é problema, não pensa como é, que é assim tão importante, tem que acabar, tem que acabar humilhado, não, por favor, por favor, por favor, por, ninguém quer a poupar na área, não quer a abrir, nenhuma discussão, por favor, por favor, ministro, não atacar o orçamento, por favor, não ouve só essa informação, tem paciência, por favor, sem serefone, obrigado, excelência, se capite, a prova de cinco minutos, obrigado, excelência, senhor presidente da ANP, nós falamos também, obrigado, a todos, digníssimos deputados, para essa oportunidade, essa, senhoras e senhores, vou calma, vou ter um paciência, está permitindo, vou para o calma, então, continua para vir, a Augusta Assembleia, para justificar, contrariamente, a entendimento, sua excelência, senhor presidente da ANP, a mim também, o que eu não vi, essa, informação, nunca tomava, a sério, mas de curso, com muita atenção, e tem, de facto, necessidade, de esclarecer, porque, somar o deputado, Zé Carlos Palá, a mim, pessoalmente, meus filhos, e manganutas, meus parentes, meus próximos, têm estado, não fica que dúvida, minha pessoa, portanto, tentar aproveitar, essa Augusta Assembleia, para responder, e acusar, e falar, e pôr à disposição, da instituição, que eu estou fazendo, mas também, e acusar, para via, e falar, e membro, de um partido, e falar, e membro, de um governo, atual, portanto, dentro da Exótica, pensa, como tem necessidade, de tanto, politicamente, somar, a nível técnico, vão poder, responder, portanto, Excelência, Sr. Presidente, me pode falar, profundamente, para quem, que conhece, minha, relações, particulares, do domingo, talvez, a menina, esse lugar, nunca, não chama-se nome, ainda, telefonando, mas, e tem uma questão, dele, e faz, o que é que ele fazia, e ele tem que responder, responder, a defesa da honra, a defesa, não, e acabou, responder, vai justificar, explica, vou permitir, vou permitir, explica, a nós, de facto, na qualidade, de presidente, de, funder, não assinar, uma convenção, e essa convenção, que não é que está, a disposição, do presidente, essa convenção, da Fala Comara, é na pude, a disposição, de funder, um valor, de um bilhão, de francos, sete anos, nunca, mas, nunca mesmo, funder, que recebi, esse valor, consoante, dispositivos, que está, a minha posse, essa, convenção, foi assinada, no dia 23 de setembro, de 2014, na dia, 2 de outubro, a minha conhecimento, e disponibilizado, 500 milhões, de francos, CPAs, infelizmente, a nós, nunca, a mim, na qualidade, de presidente, de funder, nunca, 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 tem, outra informação, de disponibilidade, de outros, 500 milhões, mas, uma soma, domingos, deputado, ou, presidente, do PAGC, e falar com a, e põe em disposição, um bilhão, então, fala publicamente, a ex-assembleia, de com a, essa é que a verdade, porque na data, 15 de outubro, de 2015, a minha, escrevi, ao ministério de finanças, no sentido, de, pedir, para, é poder, dar de volta, que remanescente, de 500 milhões, é 500 milhões, isso é certo, como é que é, é obrigado, ok, muito obrigado, mas, o da, o da, o da, o da, o da, o da, muito obrigado, 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 senhor ministro, de modo que, muito obrigado, muito obrigado, senhor ministro, muito obrigado, padrão, pessoal, retorou o lugar, retorou o lugar, retorou o lugar, obrigado, muito obrigado, esse nome está bem, ok, é documento, não distribuído, é público, deputado da nação, ok, sabe, a direção porta-voz, é de Pagã, por favor, por favor, ele garante, isso é de quem é mexer, se é de quem é Pagã, se é de quem é Pagã, e tinha oportunidade de Pagã, depois de sete minutos, por favor, obrigado, muito obrigado, não, não, mesmo do governo, ele é membro do governo, certo, ok, com tudo respeito, serviço, sincero, desculpa, eu falei, doutor, sincero, sincero mesmo, governo, a OSS, a mim, participante, porque trabalhei comigo, com a união de diretores gerais, por isso mesmo, por favor, por favor, por favor, por favor, ele é muito inteligente, a mim, sem aquela, porque o Zé Carlos pediu, subiu o corteiro, de deputado, eu não pude pedir, na moda, o Zé Carlos pediu, tinha que aceitar, agora, e competir, camarada, esse livro, ele leva-se a explicação, é o suficiente, que aqui para o governo, não vai, fica o suficiente, que ele ganha a responsabilidade, por favor, por favor, portanto, camarada, amizade, Farrar Mendes, você falava, o que ele tem que fazer um período, Presidente, me tem que fazer um pedido. Presidente, me tem que fazer um pedido. Porque, o que é que não é julgado e a apresentação do orçamento da Assembleia? Me tiva pedido que tinha tudo mesmo. Presidente, me tem que fazer um pedido. 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 Vou estar de acordo? Ok, obrigado. Presidente, me tem que fazer um pedido. 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 para um período de execução anual. Permita-me também agradecer de forma muito especial aos senhores presidentes das comissões especializadas permanentes que aceitaram o nosso convite, em particular de forma abnegada, na discussão e que veio a resultar na adoção desse projeto de orçamento pelos membros do Conselho de Administração. Os meus agradecimentos são sensíveis aos conselheiros do Gabinete da Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia, Engenheiro Cipriano Caçamã e técnicos da Assembleia Nacional Popular pelas contribuições técnicas valiáveis na organização das informações que contribuíram na feitura do presente projeto de orçamento. Digníssimos deputados, minhas senhoras e meus senhores, organicamente, o Conselho de Administração é um órgão de gestão e de consulta da Assembleia Nacional Popular, cabendo a ele definir as linhas orientadoras para a elaboração e execução do orçamento desta instituição. Por se tratar de um órgão cuja composição reflete a vontade política das diferentes bancárias parlamentares, é lógico que as deliberações dele, emanada, são do conhecimento destas bancárias parlamentares. Quero, com isto, dizer que o trabalho que este órgão tem vindo a fazer no tocante, a gestão orçamental deve constituir também a preocupação dos digníssimos deputados. Excelências, caros colegas deputados. A autonomia administrativa e financeira da Assembleia Nacional Popular, prevista no número 1 do artigo 36º da Lei Orgânica, não tem que ser vista na perspectiva formal. Ela tem que existir, de facto, ou seja, através do cumprimento das normas que regem o funcionamento dessa casa da democracia representativa. Digo isto porque, nas últimas legislaturas, nenhum governo dignou-se a cumprir o previsto no artigo 38º da Lei Orgânica da ANP, no que tange a transferência trimestral dos fundos do Ministério competente para a conta da ANP, sediado na agência do BCL. E nem tão pouco aceita executar o orçamento que o plenário adotou para o funcionamento da Assembleia Nacional Popular. Tudo isto tem repercussões negativas na gestão orçamental deste órgão e no funcionamento das diferentes estruturas que leva a fazer parte, nomeadamente a mesa, a comissão permanente, o Conselho de Administração, as comissões especializadas permanentes, as comissões eventuais fora criada, etc. Portanto, é da responsabilidade de todos nós de trabalhar para que a lei seja cumprida, e não só. que as condições sejam criadas para que a Assembleia Nacional Popular possa prosseguir a missão que lhe é reservada na Constituição da República e nas demais leis que regem o seu funcionamento. Senhores membros da mesa, caros colegas deputados, não é segredo para ninguém o orçamento que estamos a apresentar aos digníssimos deputados e um instrumento de execução da política das atividades da Assembleia Nacional Popular. Porque através dele é que se consegue materializar, ou seja, pôr em ação o plano de atividade procuradar. Por isso, convido ao senhor deputado que analisem o presente projeto do orçamento da Assembleia Nacional Popular, tendo em atenção os constrangimentos acima referenciados. Neste propósito, incundo-me trazer aos digníssimos deputados da nação as cifras que reflitem a realidade atual da necessidade da ANP para o ano do Legislativo 2020, assim como a distribuição e o peso de cada um dos quatro capítulos que constituíam o grosso módulo desse projeto de orçamento de 2020 com um total de 5.8 mil milhões distribuídos por seguintes capítulos. De acordo com os documentos que têm as mãos do deputado, é só para dar seguimento. O capítulo 1 trata-se de despesas com o pessoal. Este capítulo é constituído de remunerações certas e permanentes. Há bônus variados ou eventuais. Outros há bônus em espécie e segurança social. Só para este capítulo, alocamos de janeiro para dezembro 3.2 mil milhões, correspondente a 55,46% de todo o orçamento da Assembleia Nacional. Para o capítulo 2, chamada aquisição de bens e serviços, escorrente. Também é composta da aquisição de bens e aquisição de serviços. Para este capítulo, propomos um orçamento, uma verba, numa ordem de 495 milhões e 651 mil 640 e 6 francos sem forno. Equivalente a 8,48%. Capítulo 3, falo das transferências correntes. Apesar de ser constituído por uma vasta lista das instituições tuteladas, assim como outros serviços, tais como a CME, Inspeção Superior contra a Corrupção, Conselho Nacional de Comunicação Social, partidos com assentos parlamentares, Parlamento Infantil, Grupo Parlamentar, Comissão Organizadora da Conferência Nacional, Comissões Especializadas Permanentes, Jornadas Parlamentares, Rede das Mulheres Parlamentares, Comissões Eventuais e Círculos Eleitorais da Diáspora, com um montante de 1,4 mil milhões de francos sem forno, correspondente a 24,93%. Capítulo 4, Despesas Correntes, chamada aquisição de bens de capital. É um capítulo que se refere aos gastos relacionados à aquisição e manutenção de bens, realização de obras, rendas de casas, materiais de transporte, maquinaria e equipamentos. Para as instituições tuteladas, nomeadamente Inspeção Superior contra a Corrupção, CNE, Conselho Nacional de Comunicação Social e Comissão Organizadora da Conferência Nacional, visto que a ANP deseja atualizar ou aumentar o seu escopo de atuação. O montante provisto para o investimento corresponde a 650,492 milhões francos sem forno, correspondente a 11,13% da alocação das verbas. De seguintes formas, nós temos a nível de aquisição das viaturas, desse montante de 650 milhões, propomos, porque a Assembleia Nacional Popular, desde 2014 para cá, não compramos sequer uma viatura à disposição, quer a nível da mesa da Assembleia Nacional Popular, como os diferentes órgãos. E por isso que nós, no capítulo do investimento, propomos esse valor que vai englobar a aquisição de viaturas para os membros da mesa, líderes das bancárias parlamentares, conselho de administração, comissões especializadas permanentes e outros serviços da Assembleia Nacional Popular, assim como as motorizadas para o funcionamento dos serviços básicos da Assembleia Nacional Popular. da Assembleia Nacional Popular. E também, e também na mesma linha, temos arrendamentos de casa para instalar algumas instituições tuteladas pela ANP, nomeadamente inspeção superior contra a corrupção, que ainda se encontra dentro da Assembleia Nacional Popular, como a Comissão Nacional, o Conselho Nacional de Comunicação Social e a Comissão Organizadora da Conferência Nacional. Então, o valor que nós provemos, após a aprovação desse orçamento, nós podemos encontrar pelo menos edifícios onde é que nós podemos albergar esses três serviços e permitir também descongestionar algum serviço para esses gabinete que estão sendo ocupados ainda pelas 10 instituições. senhora Presidente, ao terminar, retirando os meus agradecimentos a todos que, de uma forma exemplar, participaram na feitura desse projeto do orçamento que veio apontar com a participação especial do representante do Ministério das Finanças, na pessoa da sua excelência, senhor Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, doutor José Carlos Vareiro Caldemiro, que, depois da feitura do orçamento, nós tivemos um trabalho em conjunto, a partir daí, nós entregamos a proposta do orçamento que hoje estamos a submeter à apreciação do plenário. Presidente, após isso, termino e muito obrigado. É senhor orçamento, nós tudo temos que tocar palmas. Vou tocar palmas, vou tocar palmas. Muito obrigado. Obrigado. Não, eu estou com palmas. Vou repetir estou com palmas. Muito obrigado, não acabou, meu presidente do Conselho de Administração, Florentino. portanto, membros do Conselho de Administração, vou ter alguns acréscimos para apoiar para o presidente, antes de não abrir inscrição, se tem observações, não é para ser membros do Conselho de Administração uma palavra. Quem é que me senti tem que pedir a palavra. Como é o nome? Camarada, Jorge Lima tem a palavra. Com a utilização do senhor presidente do Conselho de Administração. do Conselho de Administração, é por isso. 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 deputados. Estamos aqui constituindo uma equipa que efetivamente debruçaram imensamente sobre esse projeto de orçamento que acabamos de ouvir do senhor presidente do conselho de administração que teve um trabalho técnico, minucioso, que efetivamente tivemos também, conforme ela acabou de nos frisar, um apoio e uma colaboração da parte dos membros da comissão permanente especializada que deram uma modesta contribuição na feitura desse orçamento. É só duas linhas que eu queria precisar. É a reintrodução, é a reintrodução do orçamento, porque efetivamente não tinha tido em conta a lei orgânica realmente, que efetivamente era o apoio do partido, aos partidos políticos e do grupo parlamentar. O quanto essas duas linhas não tinham tido em conta a lei orgânica na sua prematura. por exemplo, se vejamos nessas duas linhas, por exemplo, no primeiro semestre, tivemos, por exemplo, um valor de 70 milhões, no caso de partidos políticos com exército parlamentar. E na segunda, na segunda rúbrica, temos o grupo parlamentar, que tinha apenas também 45 milhões e no segundo semestre, temos um valor muito acentrado, porque foi a lei que nos digo cumpriu com a lei orgânica que realmente fizemos com que seja cumprido na íntegra. Então, esse foi um dado que efetivamente fizemos a sua reintrodução para podermos realmente facilitar, construir com que os partidos políticos se desapogassem. porque realmente sabemos que não têm tido um apoio da parte da lei eleitoral sobre os partidos políticos e também sobre os parlamentos, que o grupo parlamentar tem tido também uma compascipação muito fraca para um desempenho total na sua atividade. Muito obrigado. Por favor, eu esqueci de uma coisa. Antes de darmos a continuidade a essa explicação do orçamento da Assembleia, há uma substituição a fazer. Peço desculpas à PNGC. Eu despechei um documento do Mário Moraes, que vai substituir o Alberto da Silva. Isso também, porque o Lídia falou comigo ontem, não me recordou e eu esqueci. Se esse deputário ou substituto estiver aqui, mandem chamar. Eu peço a vossa doença, se é possível. Eu peço... Peço que uma coisa que podemos fazer rapidamente. Por favor, estando ele aqui, eu não tenho problemas de pedir utilização plenária. Chame-me, por favor. e. E aí, olha... Pégico. 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 E aí, eu peço te apresento. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Não pode recorrer. O que é o orçamento? O orçamento? O orçamento? Não, orçamento? O orçamento? Ok. O que é o que é a administração? Nerevoi. Aboi! Palmas para a Nerevoi. Adelaide Valde. O orçamento é anual. O orçamento é anual. O orçamento é anual. Tempo é da toda a vida e isso semelha. O orçamento é anual. Esse é o orçamento anual que não pode valer. Mas a menina que a gente trabalha aqui, porque faltou quatro meses. Ele precisa trabalhar aqui. Não, esse deputado me era bom falar, é verdade, porque hoje eu tive uma reunião de ministros de finanças e pedi, não para o presidente do conselho de administração, é que o presidente do conselho de administração oportunamente tirei informações. Agora faltou quatro meses, três meses para terminar, não sei se não tenho demitido ainda, não tenho seta, porque na hora não mostrei o conselho da seta, por três meses na partida, não tenho trabalho de onésimos, depois era de entregar até dia 15 de outubro, ano de 15 de outubro, orçamento de 2020 e 2021. Me peço muito obrigado, camarada Guilherme. Vou tocar o pai. Obrigado, camarada Guilherme. Obrigado, camarada Guilherme. Obrigado. 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 com l proibra. Assimai. Assimai. Não sei. harpia. Don horrible. Obrigado. Obrigado. Como é que o governo todo sei a situação ainda. Muito obrigado. Zero Libeiro São Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. 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 José Carlos, dois minutos. Obrigado, Sr. Presidente. 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 Falei-me um pedido, porque realmente eu preciso, o que é que eu não estou a fazer? Se calhar que é que eu não sinto um bocadinho, e combustível. Do resto, o sal, direito. Obrigado. Não, desculpa, o que é que eu preciso? Combustível, por favor, combustível. Combustível, aquilo é que está no estatuto, senhor deputado, aquilo é que está na lei. Obrigado. Muito obrigado. Fernando Gomes, deputado. Fernando Gomes. Depois, Manuel Pato. Obrigado, presidente. O que é que é um dos militações da gente da para a gente, que é uma... A nossa ideia para a minha roupa não entrar, para usar medida de temperatura lá na porta. E sem falta de tempo, eu vou ter que dizer que é um micro-acrona técnico. É um micro-acrona técnico. É um micro-acrona técnico que é que é que é que eu tenho que pensar em uma parte. Para não tomar em conta, porque é muito importante. É uma situação do orçamento e eu vou lembrar muito bem. Só que não tenho dúvida, não existe nada aqui. é na 5.5 de janeiro a junho executado de 1.4 né, seu presidente do processo de tratado eu vou me inscrever 1.4 executado e tendo um saco de 3.2 agora, sem problema se a norma de inclusão funcionar através de 2 décimos um achacumar e te importo se deve ser que se chante se deve ser no senão a específico no senão a que o senão veja se deve ser um projeto de tratado na... ah, excêndio ok e outra coisa também eu vou saber que são coisas compreendidas se não falar com a assembleia exceção do poder você deve ser o projeto de tratado a reclama para o ministério de finanças O nosso deputado é um acento que já teve de inserir o Conselho de Tração. O nosso deputado, o nosso deputado, é um acento que já teve de inserir o Conselho de Tração. Mas, então, há dias de tempo que já envia o Ministério do Finanças para ter um departamento de exigir o que que é o deputado. Eu vou poder me dizer, em facto, procedimento com o Ministério da Finança. Eu quero subir com a cadeia de Bolsonaro e de dinheiro, mas tudo bem através de transferências. Então, a gente vai trazer transferências em acento máximo e tem que ter de prisão automática. E transferências vão acabar com a conta do Tesouro, com a conta da Assembleia Nacional do Estado. Muito obrigado. Relativamente a transferência hoje no Distrito Ministro de Finanças, que foi aceita a partir de mês de setembro. Obrigado, deve ser. Por gostei, no mês de agosto. Transferência no Comissão a partir de mês de setembro e assim sucessivamente. Obrigado, senhor Ministério. Obrigado, senhor Ministério. Ainda que eu tenho aqui, me saio de dois meses de setembro e assim sucessivamente. Muito obrigado. Mano Fati, deputado Mano Fati. E de passar o problema de 70 metros, como vou chamar a atenção? Serviços competentes. Não é um homem que está aqui que é da cultura, não me mão na bolsa, não? Não sei se deve funcionar, mas, não é? Ainda temos uma bolsa, não é? Que está bem? Poder ajudá-lo. Dito que tenha competência de micros a rosto, é levantar uma questão importante. Pode haver serviços competentes sobre... ... 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 Dito que nós precisamos ter dado esse orçamento. Presidente, não preocupa-se é o seguinte, não está aprovando o orçamento, mas depois, na hora que ele afasta, no primeiro semestre, aliás, no último semestre, outro trimestre, botou o abicuma, orçamento dessa mulher e a capa, e que até tem cobertura. O que é que está motivando isso? Mas de fato, é que passa o que é que o deputado quer decidir em que é que ele fala. Não é o orçamento passado, é que é que é remanescente. O que é que está motivando aquilo? Ele está falando como é que o orçamento da Assembleia é que tem de cobertura, mas não é de onde é remanescente. Ou, o Ministério de Finanças, porque sempre é acostumado a falar como é que está a título que tem de cabimento. Está a título que tem de cabimento. Este nome é para conhecer a lei da administração e explicar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Abril Mane. Deputado Abril Mane. Deputado Abril Mane. Deputado Abril Mane. O populismo, o baralho, o baralho, o baralho, o baralho, o baralho, mas precisamos de um orçamento drito, realisticamente, situação que nós temos. Um país em que cerca de 55% está vindo de fora. O orçamento geral está. A nós quase só 45 a 48%. E é o Comanda da Elefração de Orçamento Geral de nós, de ir no Parlamento e não lhe disser, não é o realista. De ver capacidade de receitas internas para aqui e para aqui, sim. Não gana ser o santo nem gastar ele para moralizar ninguém. Gastar ele para moralizar ninguém, mas ainda não chamar muito a atenção. por não ser do que é isso. Ora, o que eu digo? Muita na casa de CNE, tudo ora aqui eleição escalada, na casa de CNE, o que teve um problema pedindo-se de CRVs, é que a perda de CNE. O papel particularmente do presidente do conselho da administração, como é que é que não passa na CRVs? Cerca de 10 mil pessoas, caem do tempo e cantam a recebida, nunca tem nada a dizer. Muita é na inspeção do TIA contra a corrupção, inspeção do TIA contra a corrupção, que não é o Cacico Poguito a funcionar. Não fazia um ano e tal que não tomou posse, não está ali no Parlamento, sinceramente, bom, nunca tem que ficar aqui por tutela. Nunca tem que ficar aqui por tutela. Na países daqui criados mesmo, a óssea que ainda funciona e passa tudo para o Correio Geral do Imposto. Inspeção do TIA contra a corrupção, estruturas próprias. É obsoleto. E coisas que não tem que lhe obterito. Bom, a nossa parlamentar e guardado me diga a hora de não considerar sinais de mudança. O que não precisa dizer. Mas a preocupação também tem, e só que CNE tem muito a ver com a vida parlamentar. O campo tem um grupo de gente que trabalha com todo o risco que está a cura. Ora, que é também cada CERN. O que é que não passa na CERN? O que é que tem a informação? Para que a cultura amizade, e para não tomar, é naquilo que é o presidente do CERN, que vai ouvir o enquadramento do que lhes da mão. Muito obrigado, muito obrigado. Presidente da Assembleia, não vou começar só a tocar palmas, não é? Eu vou falar tudo dentro da tua palmas. Para isso é da tua opinião. Ele levantou uma questão, uma questão que é preocupante. Uma série é salário de indemnização, ou juros de custo, ou dinheiro de apoio a séries que estão na orçamento da Assembleia do Nacional Popular. Ele foi diretamente CNE Finanças. Sindicato levantou problemas, onde estava o presidente da CNE, que está sobre a tutela, de várias vezes. E houve um contrato assinado entre CNE e Ministério das Finanças. O que é o Ministro das Finanças, na Guitem, na Vende, a explicar, tim-tim para tim-tim, como há, existe DIF. O Ministro das Finanças era providência de líquida ou tendência contra uma solução para pagar séries. O próprio elemento de séries, sobre mais de 50, pediam audiência e chamar departamentos competentes no papel. Contra que membro-governo de finanças de CNE, presidente de CNE, entendo-me como há, Parlamento ou Assembleia, que tem armas e problemas de CNE, que Ministério das Finanças. Portanto, esta está enquadrada. Quanto à inspeção, sou um recurso de nota, anotações, ou uma anotação informativa, com a tutoria de índice, tem que vir ali no Parlamento, bem em conta quem está na face. E, normalmente, algumas comissões especiais, se não lhe aportar para novembro, vai poder, normalmente, preparar que lhe mirar, para não constater nenhuma apresentações que fazer, e aquela que não mistura. Não mistura uma apresentação com mais sustentabilidade, da maneira mais detalhada, com mais argumentos, mas que mais afirmação, que mais dignidade. Por isso, mesmo, na Consertação de Nova Zé, que lideranças bancárias, propriamente mesmo, para que pensam como há, as Comissões Especializadas, que têm havido a oportunidade de fazer a apresentação para preparar para novembro, assim como o Conselho Nacional de Comunicação Social e a Inspeção Superior de Muta Contra a Corrupção. A Inspeção Superior de Muta Contra a Corrupção está tutelada por nós, e tem que obedecer, está na lei, ao Parlamento. Se que obedecer ao Parlamento, e o Parlamento assumiu-se a responsabilidade. É de base para qualquer outro. E Comissão Nacional de Eleições também me chamar, está na lei ao Comar, é a que não apresenta nada à plenária, mas à direção da Assembleia. E eu não não penso como há. Mesmo estando em férias parlamentares, mesas na reunião, nós encontramos uma solução para a CNB, que apresenta 100 anos, não só econômico, mas se ativar, isso é uma maneira que todos os interesses estão a apresentar. Portanto, as questões que eu vou levantar e proponente, aliás, pré-eventes e interessantes, e nós não tomá-las em consideração, e a não-nos-sede provocou por dignificar um departamento ou uma instituição sem meios. E isso é só, não teria caro até organismos internacionais entre mim. Naquela situação do Covid, não teria problemas. E na cara, se não perila, 112 viaturas, eu vim para fazer 102 viaturas, que três deputados seriam-se até hoje, que não teria compromisso. Por isso, mesmo, no terceiro acordo, que Nina, 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 não, Nina, ou Cipriano Menos Ferreira, é de novo, velho de chão do governo, é? Que deputada deputada tem que ter na cara. Ou no campeão moderno, noutros parlamentos. Estado, Governo, criou um subsídio, já. Deputado do Parlamento, e que subsídio tem de tornar? Na opinião da Justiça fica que dinheiro, na verdade? E terá mais para comprar outras viaturas. Com uma certa subvenção de importação de viaturas. Portanto, o Presidente da Comissão de Conselho de Administração, tem instruções de parte de mesa, até não começava. A mim mesmo era para torno a toda a gente da linha, porque não consegui viatura. Não consegui viatura. Mas a gente vem mexer, alguns dias vão acender ali, mas eles acenderam. Mas eles acenderam. Os, 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 acenderam. Acenderam. Estampalem, estampalem. Estampalem, estampalem. Ali, olha, eles me chamavam, os nossos amigos, porque nós não nos atendem, não vem-me cá. Mas é fácil, é fácil. Está no assunto, não foi na mão. Carmo, adempo a deputados. Eles que... Ah, não te dão a papo, não é? Portanto, portanto, este é o trabalho da China. É... O trabalho da China, un amigo, que, Cipriano, Menos Pereira, de China, com papel direto, não diga. O próprio Governo gravou sem tal carro, não é do Governo sem tal carro, e para nada eu me diria. Portanto, um dia, o governo estava na Comissão de Buscar Carros, e estava com o próprio Florentino sobre isso. E pensa como se não acabasse sexta-feira, indo para a sexta-feira, não poderia encontrar uma solução de forma uma pequena comissão restrita, de ouvir que o Conselho de Administração não poderia encontrar solução de aquisição de viaturas, porque há uma necessidade. Deputado, a mim, cara, benim, nenhum deputado vai embarcar na Candomba, como você encontra deputado, embarcar na Cantelfira, se dá e ela cabem na Candomba, que produtirão foi evacuar e morreu. Por isso mesmo, é que é luxo, mas é uma necessidade, camarada. É uma necessidade. Portanto, eu não lhe passo a palavra... Quem é que vai pegar? Ah, ok. Obrigado, Presidente. A minha intenção é que eu quero reparar em relação ao assamento da Associação Federal Federal. Além disso também, minha ponte não exista. Está enquadrado a preocupação dos deputados, dos bancários e dos partidos políticos. Interessou uma dúvida. O que significa a restituição das receitas? A restituição das receitas? Um... Outro acusativo me, sim... Outro acusativo me, sim... No artigo 32 e 33 da Lei Orgânica da Assembleia das Campos Black... e dá para as questões de presidente dívida e no meio na ponta 2 o livro é propostado para a bancada, e tem que não trabalhar bem nomeadamente há dois assessores e bancada sobretudo de férias e tem que ir para não ficar pagando os bíblicos não desistir para a Assembleia Nacional Popular cumprir com o artigo na íntegra relativamente à questão de logo ali no início no orçamento ruminação de festas e permanentes passe quantas cánabas da mesma na soma total em sábito 3 bilhões e 242 milhões e 130 mil francos censeiados mas um soma dos turistas de educação certas e permanentes abones variáveis e virtuais outros abones iluminários em espécie segurança social e de dar uso do número de férias nesse pacote do meio daquilo direto não tem que fazer força para trazer experiências para si para o que covid e mas não funcionou normalmente normal dígios embora fronteiras e etc mas mistério e finanças ele vai ter força para asemblia para asemblia para asemblia para asemblia para asemblia para asemblia Muitas coisas aí, instituições que não temos, mas é bom para não se concentrar em ferro, para não se sair em ferro, para não se passar em ferro. Sobre tudo instituições, instituições superiores lutam contra a corrupção. Para isso aí não é assado, para isso aí não é assado, para isso aí não é assado. Não é assado, não é assado, não é assado. Agora não me decebi, é questão de trair prensa para partidos políticos. O grupo parlamentar, embora esteja no orçamento, está sendo efetivo. Não, nunca é precedente, trair prensa para partidos políticos de grupo parlamentar. O que é que é isso? Não, não é assim. Bom, na questão de trair prensa, qual é isso? Não é? Número 3, não é? E tem o orçamento que realmente não é assado, mas não se parece efetivo. A nível de grupo parlamentar, a nível de partidos políticos. Muito obrigado. 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 Damas, tem a palavra. Deputado de Damas. 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 Presidente, em primeiro lugar, me solicita o Conselho de Administração Paterrânea que faz assim e apresenta o projeto do orçamento. Presidente, minha primeira abordagem vai sobretudo naquilo que está a falar a formato. Orçamento tão sintético demais, que a nossa que está a compreender pouco de área econômica, mudia-se a parte, não está acabando de cair para decidir muito bem. Ainda, sobretudo, o Orgão Misticedo, um órgão de fiscalização, tanto a nível interno como a nível superno. E, verdade, não está precisando de que quadros, que exaustivo, que vai dar na síntese. Para constar, 5 bilhões, ou 5 milhões, ou 5 o quê? E pouco para o número de páginas que está ali. E, verdade, por não poder consultar, porque esse é um documento que não tem nem, amanhã, o Conselho de Administração, não está pegando para a Itália Rública, ou Itália Lei. Sim, não sei, vai ser rico, o quê que não serve. Bom, Presidente, qual é a aquisição de viatura e falada? Está subscrevendo a opinião da minha colega, que é muito importante, não só para vir, não faz isso, porque não está nem, mas é muito importante mesmo. E muito importante, sobretudo, o Orgão Misticedo, como deputado, ele vai, base, e caçou para o Lúcio, para vir, a Assembleia. Sobretudo, e está permitido, para enquadrar naqueles gentes, a própria que está fazendo, que o camarada Presidente está solicitando tudo, deputado que vai para a Barro. Se caça em viatura, e para o transporte, e para o Barro, 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 solta a noite. E caça conseguir 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 o túnel normal. Muito obrigado, e assim, a parte, vou deixar o facinho a aralho. Obrigado. Deputado, Jean-Alberto Diata. Boa, é um especialista próprio do Orgão Misticedo. Muito obrigado, Presidente. Faz favor. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, eu não tenho a minha comunidade, a minha comunidade, a minha comunidade, a minha comunidade, a minha comunidade. Eu penso, o valor total, forçamente, vive, revivo. O meu cálculo, o valor também tem indiferente, que é o que eu quero apresentar na minha comunidade. Não falo de valor total, forçamente. De acordo com o primilão, o que eu faço. Então, a minha comunidade, o valor total, o que eu tenho, é 6.1 milhões. Essa é a minha comunidade. Agora, não quero dizer assim que eu apresento o orçamento. Porque, no primeiro quadro, eu apresento um quadro sintético, que depois, logo a seguir, é como se desenvolve isso. É como se desenvolve, é como se não apresenta detalhes. Assim, no segundo quadro, não teme, é o valor fundamentalial, que o valor custa na primeira linha. E, portanto, esse valor está correspondido a 3.5 bilhões, e não 3.2. Talvez, as explicações mais claras, não está percebendo isso. E, em relação a cálculos que eu faço sido, porque, no artigo 34, no artigo 34, na 4.2, na 5.2, ele referiu a lei orgânica da Assembleia Nacional Popular, está previsto como partidos políticos, que o governo Bolsonaro tem valor, que está correspondendo a 10% do orçamento. Agora, não quero pegar aqui, o valor total, que a minha avança, mas na pega de senhas, é o valor total, que a minha avança, mas na pega de senhas, 184 milhões, em qualquer país. É assim que eu não acompanho. Portanto, em caso de que a minha avança, eu percebi direito, eu peço que a minha avança, eu peço que a minha avança, eu peço que a minha avança, eu peço. Mais ou menos, eu peço que a minha avança. Muito obrigado. Obrigado. E, por último, e por último, um pensamento, uma, normas de avançação do orçamento, então, obrigar primeiro, para qualquer formato a relação a gestão de contas da ano que passa. Para depois, podemos agora avançar para fazer previsão de o que deve ser a defesa. Agora, para mim, um bocado estranho, para nós que não nos sabemos, que está aqui, sim, a primeira previsão para a defesa dessa ano, e logo a seguir, eu tenho como saber agora... Muito obrigado, muito obrigado. Deputada Matilde, não me se chama a atenção, normalmente eu não lhe referi para todos os deputados de literatura, para que desclarecimento, ou não é entre diretamente, porque é de orçamento de servir há muito tempo. Mas, não vem diretamente para opiniões, debates, etc. Matilde tem parada. Obrigado, Presidente. Em primeiro lugar, no nome de... Não dá para todos os membros dessa comissão de administração, conselho de administração, com esforço que é para fazer, para apresentar esse orçamento ali na Assembleia. E o que é que o ministro vai falar, de facto, minha colega está decidindo, e para viá-lo já, ali na decota para a aquisição de bens e capital. Não me estivar, de facto, para ora que inabine esse material de transporte para membros de mesa, para presidentes de comissões especializadas, para líderes de bancada, para o povo e lá também, diputados de nação. A gente está me supear aqui, porque o presidente acaba de contar, que está comissão de uma colega, a diputada, e a gente está um bocadinho, a gente tem deputados, de facto, para ter no transporte. A gente tem deputado, a gente tem deputados, a gente tem deputado, a gente tem deputado, o pedido de presidente que é da Assembleia, e que esse amigo de Marrocos, e manda carros, e carros caben, que tire ali na Assembleia. A nossa tropa, que é na pavela, ali, na polha, de carro, de nós lugar, no nome, eles carros, Não é assim, estou com folha furada. Isso significa que eu não tenho ligado na cara. Mas não me se estava ali. Só que eu não vou até ter a sala de aqui que não é partido só. Se não é bem partido, a nossa deputada não fica mais sem tudo. E é que eu não me se vou falar do Conselho de Administração. Eu vou fazer o Conselho de Tanto que não custava caros para deputados. Talvez eu vou ficar salva ali. Se o governo vai negar, não está subindo comando e cabos de governos. Muitas obrigadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alberto João de Gata. Se por eu aproximar mais tarde ao Conselho de Administração, que informações, que preocupações que levantar e pertener. Hoje eu vou fazer uma nota para o Presidente do Conselho de Administração para poder tomá-la em consideração. Toma alguém que foi o Secretário de Estado do Orçamento para outra região de voto. Vou ter paciência. Deputado Moulay-Balé. O meu deputado Moulay-Balé, do Conselho de Administração, o meu Conselho de Administração, eu vou retém a palavra, porque é hora. Suma em Herbui. Eu vou retém a palavra. Eu vou retém a palavra. Eu vou retém a palavra. Bom, obrigado, Sr. Presidente. Não faço uso de palavra, não focando só nos números que não há discutido. Colegas deputados, vou não desculpando, não vou ver um bocadinho risco. tudo o que que não ocorre ali está na nova boca. Tudo o que que não ocorre ali em termos de valores e dificuldades, não pode falar a nós que está na Aranjada. tempos atrás, não havia não vivido. Nós está tendo advogados e o governo ali no Parlamento, para interesses de deputados, nós está vindo a ter colegas deputados na contraria, interesses de tudo ali, começando na nova viagem. Nós está aqui. a nós que trabalhamos para não saber não acabar. E que a gente está fora. O que é que eu me sei pedir? Não divido. Quando que um terço comum de todos os deputados do país, não toma que camisas que não fiquem fora do Parlamento, partidário, mas não conseguiria crescer. Enquanto não é triste, não não continua a ter dificuldades. Não é bom ser um exemplo. Dia 15 ou dia 10, subiu-lhe como deputado no Conselho de Administração, cairá-lhe aos 100 mil ou 200 mil. É capudidão. Por que que até? Aonde? Que o gente se pensava, mas no Conselho de Administração? Hã? Se calhar a nós e o gente mais beneficiar. Gente que mata penalizado e a nós do Conselho de Administração. Alá no Presidente. Ora que eu vou falar União Papada. E está falando não, está na convencimento. Mas comissões especializadas e tem esse valor. A nós também uma comissão. Que que me se fala com aquilo? Se não me se está direito, não tem que pegar outro. Não conta a vossa. É um quanto não caceta um outro como deputado no Espírito Capuritão lá fora. Vai para o Cuiar para a vossa. Para fazer a análise. E dessa suma gente se encontra deputados. Se a nós não pega outro. Espírito que pode ter lá fora. E a fã é que tu vim responder. Estou querendo falar alguma. A voz deputada que você chega a meu passado. Não cadê um cartão de livro trans. A população dá livro cartão de livro trans. Você chega como deputado e está ribando lá atrás. Se gente se quer intervir. Mas é que a tê-la culpa. Se não cadê um outro valor lá fora a nossa inteira. Não é que o problema do orçamento. E que tem nenhum deputado com esse vencimento pode cobrir nas circunas. Não cadê a palavra aumenta. Mas se tem dificuldade pode durar o pago no fim do mês. Se a nossa primeira gente que dá para o orçamento que o valor que está lá é casa está preparado para fazer lei e para desmarcar de que lei quando que existe. Mientra em cá toma. Mignor cabra entra. Instituições que estão tuteladas na Assembleia não existam bem visto. Não cadê a palavra não cria uma lei para fazer orçamento para olhar no número que está na de nós. 5 bilhões de dinheiro. Se tem uma lei que não pode fazer, não passa. Se não mostra o orçamento tudo e a gente não está decidindo como é de fato que não está decidindo que não nada. Mas nós apanhar o mundo tudo e tudo não foi. Ora que para 5 bilhões que é que está para lá fora. Portanto, me se pedi, me se convida, caros deputados, não arranja mais bombeiros e não põe na bancada de terra que fria nunca pude falar de dinheiro. Nós cesta pagar imposto a nós próprios deputados. Nós julho o governo para cobrar imposto começando na nós quem tem essa atividade cobrada e paga limpo o desílio de governo cumprir. Se a volcana cumprir, como é que o governo não tem dinheiro? Nunca está para definir governo nem presidente da Assembleia. Mas me se fala não para não na viagem de Marocos se não tem mais dois ou mais três ou quatro suma não presidente da Assembleia. Nunca tem nada quatro deputados ora que não saiba e não já há dias que não lembram o que que manda no cara tem coragem de falar e que não não se paga imposto nem que não na lá agora que sai está falando presidente da Assembleia e leva mercadoria a nós deputados não ganham a fé assim que não se continua muito obrigado não pega muito obrigado Obrigado, Presidente. A semelhança do que lhe está entendendo, e tem uma só diferença que não há para ali, se não diminuir o quadro, não tem nem o 3.242.130.641. Mas a diferença é que não consta o Presidente, ele é 79.495.936. Ele não vai bater no total, nem o resultado não previsto, que está ali, 5.845.926.294. Para ver de quê? Para ver a diferença, que está ali. Não pensa como é o dívida de um bilho, e da faça, o total está a ser 6.125.422.230. Para ver a diferença, é assim. E tem uma diferença nesta, que está ali, 239.495.936. se não diminuir, não olhar. Essa é a diferença, que é um reparo, ou não diminuir o Conselho de Administração. Se não diminuir, não faz somatória. Essa é a Bindona, 3.521.626.517. Só uma filhada na forma, mas a mesma coisa que ela faz muito aqui diferença, é que não existe o Conselho de Administração, somatória, que não vai ser igual. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, deputado Florentino Mendes Ferreira. Obrigado, Presidente. Obrigado. Obrigado, Presidente. Na transferência, por tudo para partidos políticos, no documento que eu tenho, e está apontando verbas no Orçamento Corugido de 2017, e está para ter hoje 200 e tal milhões de competências. na execução, não será na OSS, e será 75 milhões. Nos será no oitavo mês, brevemente, ano natal, ano orçamento. Portanto, na orçamento Corugido de 2020, e na providência, 300 miliões. Essa é a primeira questão que nós temos. em questão, está ligado, se esse que previde, se esse que executava, que não me exige clarificação, porque, enquanto partidos, 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 parlamentares, não se recado pelo autorismo. E não se dá fácil ideia, caso, que outros bancários estão recebidos por critérios de partilha e profissionais. para vendas que estão inscritos, pensam que vão para clarificar esse aspecto. Um outro aspecto, presidente, estão havendo formação bruta de capital. O que vocês chamam ali? E aquisição de bens de capital. Está previsto de 400 mil milhões para aquisição, para investimentos, para terem uma carga. em cima do senhor deputado, e dama a sala, e tem tantos dificuldades de um bocado, de analisar, para poder evitar essa tabina. Eu não trabalhei mais de síntese, mas era bom não ter promenores de informações para analisar. 57 milhões que estão para transporte, será que aquilo é capaz de encontrar o campo a meta? Não, porque não é distante. Ou, e as 57, outro coisa, coloca-se bem, quando a capital era muito importante. O presidente lhe fará, nessa formação bruta de capital ainda, o presidente lhe fará de um projeto de renovação, ou de requalificação, modernização da Assembleia Nacional Popular. Portanto, se um fundo que tem, e se isso é previsto, ele deveria entrar no orçamento, e que é por ter um orçamento extra, e que é por ter uma edição extra-orçamentária. se ele tem, não pensei de refigurar, se tem certeza... Não, aquele dom, aquele existe. Ele é domo de China. Exatamente. Lhe na formação bruta de capital, ou seja, na construção dos bens de capital, de investimento, outras palavras, não consegue. Então, era essa dúvida escrita, né? Eu penso que o Conselho pode explicar, muito obrigado. deputado, muito obrigado, deputado, Vitor Casamante, e o último interveniente da parte de Pérez. da parte de Pérez. O que é isso? 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 pelo Conselho Técnico o poli de cifras, esses Capítulos e Ativos que estão aí. E hoje, Mr. Garsi, é um colega do Conselho da Administração, que é o trabalho que a fazer e que é muito bom. Mas, eu não entendi que o Orçamentofit custa 5,8 bilhões em um Orçamento que entendi o Coman e tem retratado não real necessidades, mas não entendi o Coman e disse-se muito mais esclarecedor na rubrica, portanto, do PUR. Não por olhar o Coman, na parte do que despesa pessoal salário, não está na 3.2 bilhões. E significa o Coman? Que diferença em TUR e para despesas variáveis, não é? Então, e a mim, miste, miste, mas quero seguir o seguinte. Na BONU, variáveis ou eventuais, não terão 479 milhões, ou 852 milho, não. E falo certo no tempo. Miste, é como eu não falei, isto é um bocadinho confuso. Para melhorar os subsídios, instalar a jura de custos. Portanto, não gostei tinho de ter, para explicar mais ou menos, esse aspecto. E depois, miste, mas sim. No que respeito ao pessoal, tem um quadro pessoal, lista do quadro pessoal. Para não poder mais analisar. Para não poder mais analisar. Para não poder mais analisar. Para não tratar do orçamento e do orçamento de nós. Então, não é papel ali, organiza ouve lá fora, e na parada 5,8 bilhões, cada quinta de dois é da primão na cabeça. Bem preciso, de fato, um canal de ali, mas de que não vai mostrar, tanto um instrumento de quadro pessoal. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sobre os aspectos, gostaria para responder, no nome do Conselho de Administração. Só o orçamento de São Tomé e Príncipe, correspondente a Franco Cefiê, que Vítor chama-lhe. Sobre os aspectos de São Tomé e Príncipe são 8 bilhões, cobram quase 9 bilhões, correspondente a Franco Cefiê. Venha, tenha menos deputados. Venha, tenha menos deputados. Portanto, cá no... Por isso, venha que não te pedi, a camaraça vai ser círculos eleitorais. Não fazia entendimento, não é moço, não a representar a população comum, O deputado tem a despesa de ser eleitorado. 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 Outro aspecto que é mais prudente, e tem a ver com a questão que o presidente sempre tem insistido, iniciativa legislativa de deputados. Bom, nunca disse aquilo a de 8, porque nada só a título de exemplo de um lei que não está na cúrpura, e o orçamento que procuro com o gabinete que pensa trabalhar, são 8 milhões. Só a título de exemplo, bom, nunca disse isso, porque o presidente falou de iniciativas legislativas de deputados, nunca disse isso, e cabido, que vão não tomar aquilo em consideração, porque se uma canapa do presidente queria, que tem todas necessidades agrárias, que tem mais leis, que não refletem a atual situação do país na terra. E é um evitório que vão não fazia. Países próprios que estão vivos, e agora, de bom voto, são manipulados na questão do orçamento e naquilo. Terceira questão que me se coloquei, não vou dar problema de carros. Bom, não não sei como uma, na 9ª legislatura que te dá a carros. O que é agora para dar carros? A menos tu toma carros, não na legislatura. Está bom, tem que tomar. A menos tu toma carros. O que é o que é o que é o que é o que é? Uma outra questão, uma outra questão que vamos dizer para terminar, caros colegas do Conselho Administratório, é mais uma dúvida que eu tenho, que tem a ver com segurança social. Não consigo se deputados, não é um público na sorte de segurança social. Não consigo deputados que estão descontados ou em caso de descontados de segurança social. Ou aqui no João, desconto, aliás, e só para falar do cenário de interno da Sobreleia, ou também deputados que estão descontados. Se deputados que estão descontados, porque na ocasião tem acesso a um símbolo, se deputados que estão descontados, façam o favor de entregar um símbolo, um propósito, para não ser comandado, 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 porque daqui a nada, entende-me que se está precisando de um mandato, ela vai para fora, uma pena fazer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, caro colega e deputado. Obrigado, presidente. Boa tarde, colega e deputado. Bom, a mim, não mandarei coisas que o ministro vai poder ver aqui, colegas, acho que a gente tem que falar de aliás. Mas, presidente, se o manhã trata de orçamento de Assembleia, não fala para o digno de ficar deputado. E que justo um partido está representado na Assembleia, ora que o ministro Oyal, que tem que vir para o Corredor. Me solicita, membro de conselho da administração, a nosso partido com representação parlamentar, para que uphe um gabinete acertado. Que lhe também, para dignificar o partido com deputados. E que é justo, ora por uma vida e não ocorreram por uma tia, que a atenção tem ou é que tem. Direitos, colegas, para a viagem, me dá para dar muito obrigado. De acordo, está em parada, o último interveniente. Obrigado, meu presidente. O presidente, anónimo a bairro no círculo eleitoral da Diasma, verbo destinado a facilitar aos deputados esse círculo na sua comunidade conforme ao artigo 5ª e na lei orgânica da Ayrida. Presidente, anónimo a círculo, anónimo a círculo eleitoral da SEMP. Deputados de Ayrida, SEMP, e também a equivalência de 5 a 20 milhão. Anónimo a propriedade de contente de anónimo a colega, anónimo a deputada de Ayrida e de Europa, anónimo a colega de Cabo Verde e outros. Já vai sair. Já vai sair. Que elas permanecem semestralmente. Se a usamento, semestralmente, essa equivalência de 50 milhão. Não tem muito ideia entre todos os parlamentos, a que cabra a deputada de Ayrida e a Fai, explicaram tudo. Mesmo que na colega de Senegal, que elas são primeiros, semestralmente, na 40 milhão. Semestralmente. Não fastidia a nós, deputados da Assembleia Nacional de Guilherme de Sáu, a gente está cavaliando 20 milhão, 15 milhão. E vamos para nós tomar isso em consideração. A nós não estamos considerando que somos círculos transgênicos, nós moramos. Eles não vão pagar ainda alimentação e outros. E falaram de uma atividade que não vai despegar a nível de círculos. Que lá tudo está no nível de países, estava principalmente na volta, mas agora existem 5 países. Agora, não me sinto contrário da administração, perdoe-me como é que é possível preparar o orçamento do Kinabin no ano 2021-2022. Essa é a parte da nossa economia, porque ele vai ficar atrás. E bom, perdoe-me em consideração essa. Atividade, que eu. E para cá, aqui lá, presidente, não me sinto para apelar meu colega deputado não me sinto para o nome do deputado Nerson Moreno. Não me sinto para o nome do deputado Nerson Moreno. Dústio Moreno. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Obrigado, Sr. Presidente. 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 órgãos de Assembleia e gestão administrativa. Nos professores civis, órgãos de Assembleia, nos professores civis, recetas de Assembleia, nos professores mafas de comacidade civil. No caso civil, não havia nenhum caso de número. Eu faço quatro anos de namores, gestão administrativa, todo o administrador tem que passar aqueles quatro anos de formação. A mim não havia nenhum mapa de execução, não havia salário de 9 mil, 5 mil, 12 mil, 17 mil. Não havia salário de 1,7 milhões de citados. Precente, eu tenho que sinta. Para ver, eu tenho nenhum salário mínimo de 12 mil à hora. Eu tenho salário de 5 mil. Eu tenho que sinta, concede a administração, eu tenho que sinta que vente, não analisar a situação para não ser responsável amanhã. funcionários que não habilitam todos os dias. E eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho que trabalhar todos os dias. Tudo. Distribuição de salários, cada banco, como aqui está, esse é Atlântico, esse é Orabanco, esse é Abao, onde é esse tipo de salário. Não necessitem salários começando com os conselheiros, cada tipo de conselheiros, como é que está. O gabinete do presidente, o gabinete do primeiro vice, o gabinete do segundo vice e os assessores, para nós não se adentrar assuntos, para não pedir papias amanhã. Essas coisas que nós não podemos aderir, é que é convencente, mas o conselho de administração, para um órgão máximo, está bem explicado. Tudo é esse depósito, tudo é grande diferença. Tudo é importante. Nós temos um funcionário, eu fui entrar há pouco tempo, que eu comecei a integrar lá, e não recebi 65.223. E eu disse, que é antigo, você quer saber? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Ele disse tudo, ele disse, não sei. Ele falou que ele falou que ele falou, Fabián Sabadell, como vice-presidente, ele falou de como foi isso. Aos, ninguém quer falar como foi isso. O gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal. O gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal. E será o gabinete do tribunal, o gabinete do tribunal. Se alguém quiser, será o danse é ao palate do tribunal, e não tem circunstânico. Não tem circunstânico. E já tem circunstânico. alg twitter, aí formatos. Depois que o nosso seta, a minha seta já como essa, é um orçamento que deve ser gerido em 2020. Mas a minha missa se vê que é dinheiro como é que não é destruído. Há funcionários, há gestores, há conselheiros, há todos os técnicos. A minha missa se vê que é um vice-presidente. É isso que a minha missa fala. Temos que dar uma carta para o P.A. Mas os calendários obtidos. Seis meses, um ano, em Nagaia, seiscentos citares. Que outro Nagaia? Trecent, ducent, set. E outro Nagaia, quinze mil. Não tem ainda salário de quinze mil? Salário mínimo. Não tem salário de dois mil? Salário mínimo. Não tem de cinco mil? Não tem de doze mil? Não tem de dezesseis mil? Não tem de se chamar no nome. Talvez, de zero. Mas se é, camarada presidente, para não aprovar esse orçamento e não citar, não analisar, esse dinheiro, como aquilo é distribuído, há funcionários de sede de Assembleia, a deputados, porque não se recomenda, nem um deputado que está cobrido, nem um semana, nem 15 dias, para ser de circo. Mas para não seguir uma conselho, não se recomenda, não se recomenda, nem um deputado que está cobrido. Mas para não seguir uma conselha de vida, não é igual. Esse que começa a falar, presidente, há muita coisa para nem o papel do presidente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 de número de deputados que tem e comanda se você não olha se você não olha você tem um orçamento um parte que trabalha para o funcionamento do partido um parte que trabalha para o funcionamento do bancário você tem um quarto do orçamento da Assembleia Nacional e não prova que lhe está destinado ao funcionamento do partido bancada e 10% é o contrário bancada e um quarto e partido e 10% do valor do orçamento não 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 o que é que está fazendo a nossa ficção um teto é um teto que a nossa ficção não está provável e ora que não vai ter execução o que é que a nossa confrontada com isso fica teto do orçamento para não fazer o orçamento tendo em conta que lhe está a falar com uma na cada 3 meses está no PIB e transferindo dinheiro para não contar para não poder gerir no momento não ficar atento não não trabalha com um quarto com 10% do valor do orçamento não está fazendo também transferência direta mas a hora que não fica atento no orçamento e chega na final do mês vou pagar para o salário Como eu não vou dizer o que eu faço? 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 o projeto. É falar de introdução de viaturas. Senhor deputado, na nossa notenha, no nosso estatuto deputado, no artigo 12º, número 1, a linha 10, que está a falar, cada deputado na cada legislatura tem direito a uma viatura. Na condição de como durante quatro anos, vou nadar de viatura, mas até o bom noção não acaba amortizado. Não faço de conta. Calque média de um carro que um deputado por Itenina há quatro anos foi amortizado na hora que na Bahia, que ele exita, que ele vai ficar. Não tenta fazer na 2015. Quando não fala deputado, senhor deputado, eu vou te ganhar um milhão. não faço de conta, eu tenho em média 300 mil que eu posso descontar por mês. Para um ano, para quatro anos, para dar um valor caro que eu poderia tomar. Deputado está a buscar caros que não faço de três mandatos. afinal, eu vou falar, mas como é que é a mim, primeiro tem que dar uma garantia. se cada ano garantia, nenhum banco canadão crédito. mas também o que tem quatro mandatos, que é que a gente acaba regularizando o carro, regulariza o carro. Quem que não é garantia no comércio, não é percurso. Toda gente estava na condição de garantir esses quatro mandatos. Então, quem fica bem, acaba de ficar na responsabilidade do governo. então, é possível sair, sair, sair de coisa lá. Você fala como é que pode fazer as garantias. Então, e forma de como, se contra a gente na fazenda, não pode conversar com o Ministério de Finanças, mas para não ser um realista. Porque não dá um carro que nunca pode acabar. Por exemplo, um mandato cabelho, um ano cabelho. Não fica com três anos. E quem que não faz isso? Que o Ministério cumpre a carne aqui em condição. E tem que fazer, se conta, esse bicâmbio que está presente no Conselho de Justiça. Para não de ouvir se possível. Não, não, você é governo, sem a garantia, sem a fudir, dando a garantia. Não está bem, foi princípio. Mas carros que damos. É que, mano, a gente vai ter um certo momento, quando o Presidente conseguir carro, então, a gente tem que pedir restituição de ser dinheiro. Não restituição de todo o dinheiro de dinheiro. É preciso, não de ouvir, se contra a gente vai com o mesmo princípio ou não. Não, não, não. É castanha-leta, o governo vai comprar o carro. É castanha-leta, o governo vai comprar ninguém carro. Não. Vou permitir. É colocar o problema de Ilhas. Presente na verdade, com celerização, esse que não a fazer segundo, segundo legislatura, porque não sabemos. Mas, não sei se ele vai ler na Assembleia, entendido como é não, com coisa lá, esses 20 milhões que o deputado nas pedido para Ilhas, com uma certa autonomia, na cidade de locação. Na verdade, não é normal. Ilhas sem nenhuma particularidade. Imagina quem que nasce ele para ir para ganhar barco. Mais um salário aqui na região, mas bem bem, e três vezes maior de ele que nasce ele em barco em Júnior. e não tem de barco em Júnior. E teve que criar alguma condição à semelhança diáspora, para poder me dar um bocado. mas, e tem de ser de la plenaria decidir, a partir do momento de decidir, não que tenha problemas, a poder fazer a rádio. Zé Carlos. deputado, 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 não põe a velha, não tira na nossa mente. Se vai ter uma transferência, um bilhão de taxas. E agora que eu tirar, nas cinco bilhões de nove anos, vou ficar com quatro, três bilhões e pouco. E claro, como eu puder me baixar, a nível de lançamento, até eu não sei acessar. Mas aí, como se tem a plenária, se é provado, nunca tem outra coisa assim que há trabalho de um taxa. Com a Copa Mano, obrigado, por quem quer me falar. Fernando Gomes. Execução de janeiro a junho. Uma execução que não dá, não. Não dá. E agora, com a Copa Mano, se vai comprar um lança de tinta para vim de tal carro, para substituir uma lâmpada, se finança para lá, está tendo dinheiro. Fim de mês e paga o salário. Então, isso é aquilo que eu tenho de executar. E essa relação que é executante de janeiro, até junho, é a base que tem. Se eu falo, praticamente, o salário. A plenária que funciona, que deve ser praticamente duas sessões, o que acontece? Na cada sessão, se eu funciona, e preciso lá, a hora que eu faço, eu falo só para a despesa de plenária, para tudo dos que funcionam. Então, acaba de funcionar só para o salário. Agora, o que é que não é fácil, o que é que não há prazer? Não é obrigado, vai, pega, vai na 15 a 17 milhões, não fazes 9 para 3. E tinha 10 de 15 a 17 milhões de mulheres, que não tem 9 comissões especializadas. Não tem 9 comissões especializadas, cada um 500 mil. 500 mil não tem nem exemplo de presidente de comissões especializadas para a área de segurança e defesa de segurança. Isso aí não é a missão para afastar, é gabo, o tempo é na riba, que é 500 mil e calo. O que é que a gente dizia, aquilo é que não há prazer. A gente pediu para não decifrar o orçamento. Não concorda. Mas orçamento. A bota é adequada do orçamento a partir do livro fácil de inscrição. Se a não não é fácil de detalhe, é assim no momento da apresentação do conto. É que manda, não pedi, no momento não lhe vai falar, senhor deputado. O que é que não dizia de fazer? De 2014 até lhe, nenhum conto da Assembleia Nacional Popular que tivesse aprovado, foi plenário. Então, o que é que não faz? Não destruí um outro trabalho de 2015 a 2019, mas três trimestres de 2020. Que não não vim com tudo, conta de cada ano, não submetendo a plenária, foi poder aprovado, porque o Tribunal de Contas é na pensão, e pedindo, não é? Para não permitir, é o dito, não contas que tem. Não falei, desculpa, não canei. Porque o que é que não tem no regimento, como a Assembleia Nacional Popular, se conta, lhe que tem preciado, não é? E aprovado. Qualquer momento que a plenária tenha dúvidas sobre a gestão de recursos que não está mandando, a plenária tenha toda a liberdade de criar uma comissão eventual para poder fazer apuramento que tem que ter no preciado. Caso contrário, não tenha dificuldade, passa da informação para um lado de conto. Mas se plenária, mais um lugar, se plenária, e autorizar, nunca tem nenhum problema de fazer entrega a tudo que não tem no tribunal de contas, suma aqui e fala com ela, e tem uma autorização, aliás, tem uma orientação por parte de governo, eu digo de todas as instituições, se essa autorização, nós nunca temos a primeira. Não é uma questão de entregar. Essa questão é um papel de diferença que tem na execução do orçamento, que é apresentada pelo senhor deputado Fernando Rômios. A seguir, não tem a mala parte. É tão papel apoiado como no verbo acaba. A minha encaminhce vai tomar o nome do ministro, não é? A história, o nosso salário acaba a partir do mês de outubro. Hora que não tem orçamento da Assembleia, não prepara, não acaba. Pode ouvir previsão que não fazia a nível de despesas correntes. E na 2017, precisamente, a previsão que nós não falamos, só no capítulo de despesas correntes, está ficando no orçamento. Mas quando nós fazíamos 5.2, a gente fica com o anão na execução do orçamento de 3.1. Aquilo que dá até o final de 2017. E precisamente, aquilo que nós falamos, não. A anão não aprovava um orçamento com o governo na 5.2. Porque nós ainda não trabalhamos por semana que não trabalhamos viados. E bem-vindo outra gente falar não. Não acaba de conformar. Então, quem está falando no orçamento acaba. Mas orçamento acaba. A gente faz assim e passa na gerir no orçamento a 6 critérios. E aquilo que acontece. Mas na barrage que que a gente não aproveita? Às vezes a gente vai até que não adiante. Só uma insistir que uma outra justiça que a gente paga seu salário e levantando tudo folha que a gente não me deriva na cidade de pagar. Que que não fazemos? Simplesmente não dita não, não vai ter como. Assim que serve. E que lá clima não é tipo de espécie. Que a gente está colocando como na Assembleia que a caltem está gastando esse salário. Hoje ouvi não fala como 55, 48% de orçamento e sopa de despesas correnta. a líder da bancada madame G15 e na chamava sobre um orçamento realista. Na barran de orçamento não sinta não não paga cada deputado que recebeu. Não faça caso de vezes seis meses que faltando o que estiver dizendo. Assembleia toda linha orçamentale inclusive a nível de viagens de alguns deputados que estão no parlamento congênero. Não previso saída. Se faça junio você tem duas saídas até final do ano. Não previso duas saídas. Na tabela de coisa de PRM de ajuda do custo ele não fazê nem o campo tudo no que equivale a genitina. E falando sobre CNN também que na barran a nós não ficar preocupados que tem que as instituições tuteladas. Presidente, diante de CRS vem duas três viagens colocando sete preocupações. Mas sempre preocupações que é bastante grave e preciso solucionar. E houve um priorito que tentava efetiver aquilo que resulta na condição da CRS e houve construção de investimentos que fatídos a nível de algumas regiões no sentido como a gente deve fixar. Mas se mais que vem de fazer a nível de região que ele diz que tem de subsídios só de subsídios e que tem salário e que ele que ele vai que a part a tem plena certeza. Também esse trabalho está passando a ser de atualização todo o ano. E esse é de responsabilidade da Assembleia se contratam concordão ou não. O deputado Daniel Suleimani em balão está falando de restituição. Bom, restituição é essa. A nós queremos constatar a nível de restituição que não está previsto. A política num certo momento, vou fazer um pagamento, vou utilizar dinheiro de forma errada. E se constatar como é que o dinheiro é utilizado erradamente, nos obrigaram a fazer uma restituição. E essa restituição, como a lei tem aqui embocado, colocou a boboia na que me paga. E a seguir vou colocar no artigo 32, do ponto 2. Hã? 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 tenho certeza que não está aqui a nível do que é que não tem, e precisamente essa oscilação que, essa oscilação que tem, e falar no capítulo de remuneração certa e permanente com as canabates, que é que não podia falar isso, não podia, não podia voltar assim da noite, porque às vezes o volcão é número, e mais fácil quem que pegar o número e analisar está conseguindo descobrir, erro, seja grande coisa, mesmo que seja grande coisa está pedindo que ele se descobri aquele erro, está fazendo tiga, junto de nós, não sai de um sino, não corrigir, mesmo que essa coisa o orçamento aprovado, não está de fazer o coração do volcão. A tradição de Guilherme Dama, a gente vai pedir um quadro mais exaustivo, pela que a gente vai pedir que ela provavelmente na período, na mês de novembro, não vai ter mais contas completas de cada ano, e que a gente vai ter detalhes do orçamento. E aí subscrever a aquisição de viaturas e de mesmo fora com papel. O senhor João Alberto, já está, deputado. A coerência de números, mais uma vez a mim falar, se um volcão é número, eu podia, mas eu pedi uma colaboração, eu dei do dano, para não ratificar elas que podem passar. E falando com uma, na apresentação do orçamento. A hora que não tenha problema de apresentação no quadro, o que tem como se o que apresentar o orçamento do orçamento do estado, eu tenho que fazer um quadro, onde é que toda a linha orçamental, como a que a verba está alocada. Agora, na despesa, se não vi na faceta, o que é que não faço? Não apresentar, se não vi na quadro resumido. Se eu não vou pedir detalhes, senão não dá algo assim. A gente fala, problema de receita, ele é a doação do orçamento. Na verdade, orçamento é uma ciência. E quem que quer estudar ciência, tipo de ciência, está tendo dificuldade em interpretar o orçamento. E aquilo é que levaram. Não tenta fazer resumos. Mais, mais, não viado, não é faladinho de como é, não é bingo de talha. Orguna papel e não receita. Qual que receita que a tableta tem? Isto é no regime. Qual que diploma que não produzir, provar, não pôr-la-venta? Líquid direita do autor do vento. Toda o voluntário oficial que não produzir, a nível da produção, assembleia e proprietária do que ela. E ela que não lhe foram direita. Mas, infelizmente, nós levamos duas legislaturas, que é nosso turno sem como, que não passam na plenares. Nunca tem como vender. Vender quem? Então, isso é um documento, mas, um viado, está no entendimento que nós não pedimos. Se não conseguir andar junto, e fazer dois, três diplômios, de aqui provar e promulgar-nos, nós não fazemos questão de falar disso de nós, não contratar a imprensa, assim que reproduzi-lo a nossa ineficiência de venda. E é dinheiro na venda. Essa já está construindo um parque de receita. E o polígico. A presença da minha primeira pergunta. Presidente, me permite. É levantar as questões de carros que patente a venda, que devem dar prioridade. E tem que ser aqui na junta, se fala pra lá, não põe a carro, ano passado, a legislatura passada, se põe a dar prioridade a outro. Toda a gente que toma a carro da legislatura passada, é metida na campanha. Daí tem que colocar mais problemas, tem que dividir a carro aqui. E tem que ser um consenso. Mas, normalmente, cada legislatura, deputado tem direito a carro. E que é a questão? Bom, não podemos negociar, quem concorda, tudo bem. Mesmo esse carro não concorda com ele. Se não me se descontar o carro. Mas ele é um dinheiro que não é feito. Outro, na verdade, não vai ser interessado. Que eles funcionam? Que ela tenta ajudar. O deputado Flora pediu um esclarecimento mais detalhado sobre as transferências. Vou explicá-lo aí. Transferências. Dia que não quisesse o nosso salário, vou provar o meu valor. Finanças aceitando cada vez que não é transferido. Precisamente, que valor que nós não temos. Aquilo que não é transferido para cada partido político. E caso contrário, nunca tem outra maneira. A nível de execução. A nível de execução. Só para usar mais um esclarecimento, nós não podemos aportar mais informações detalhadas no quadro de execução. Na quadro de investimento. Quando a gente está falando, no capítulo de investimento, finanças querendo detalhes. Mas não somente, nunca poderia dizer detalhes. Na aquisição, na quadro do capítulo de investimento, não imagina a nível de merda. Nenhum carro que a tem, depois da legislativa de 2014, que falem. Para direto que o presidente da Assembleia Nacional Popular tem. E tem esse carro. Mais dois ou três carros de escolta. E tem que ter 12 motorizados. Mas nenhum são que a tem. Suma primeiro e segundo vice. E tem direito ao carro com segurança. Primeira secretária e segunda secretária idem. Mas esse não há partido de zero. Para comprar esse carro. Não tem nem, a nível do Conselho da Administração, como instituição, nenhum carro que a tem para o Conselho da Administração. Para o secretário-geral, para a secretaria-geral. Todas as correspondências que tem na Assembleia, desde que ela não nos saiu. E o carro do presidente, e o carro do secretário-geral, diretor do gabinete. Já fazia tudo esse tipo de trabalho. Mas agora que vem aqui, vem a falar de péssimo. Não vai ter nem contemplado para o carro do secretário. É... Não vai ter o carro do serviço. Para a Assembleia, para poder... Porque o dia que cada um de nós vai ficar no carro do serviço da Assembleia. Como é que o serviço não funciona? Para a Comissão Especializada. É terra de salutar, se na cada um ano, o Estado consiga comprar pelo menos 5 carros para a Assembleia Nacional. Botar resolveu o problema de Comissão Especializada nos dois anos. Porque cor é carro de serviço. Dia que você, que carro não fica ali. Mas é que eu tenho um carro. Bom, mas não prevê, no mínimo, 3 carros. Para a Comissão Especializada. E agora, quando está à disposição, cada serviço, cada Comissão Especializada que nasce, é ter que fazer essa carro. E vai com ele e vai. É dado manutenção e faz. É se dito que eu tenho. É se dito que eu tenho. Cada Comissão Especializada que eu tenho a carro. Comprei, senhor presidente. E não precisa estar utilizadas para serviços, por exemplo. Não precisa de motorizá-las. Hora que tenha uma correspondência, vou cá partir de lugar carro. Então leva. Vou ter condutores de mesa, por exemplo. Hora que leva, um membro de mesa chega nessa casa. E não para arrancar. Como é que não tem para ver esse carro? Então, mais, essas coisas que eu não comprovi. Não tem nem. Vou lembrar-me, no canal parlamentar, de todo o tempo, não a questionar dele. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Não. O que é que é que é que é que é que o senhor não cumpriva. Eu não comproviu. Eu não comprovii. Eu não comproviu. Não comproviu. É muito melhor. a nível da Assembleia Nacional Popular ou a nível do Governo. Orçamento que a nono que tinha sido aprovado. Ele falava da entidade responsável pela gestão de encargos de saúde e do Ministério de Saúde, com o Ministério de Finanças. Saúde está tratado de aspectos patológicos, a partir de confirmar qual tipo de doença que alguém tem, o Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças. A partir das Finanças, o Ministério de Finanças e o Ministério de Finanças, e que poder gerir o dinheiro. Ele fixou o valor que cada mês está transferido ao Ministério de Saúde, o Ministério de Finanças e o Ministério de Saúde está gerido. Na cada mês. Mas, infelizmente, ele chegou um momento que praticamente não tem dificuldade a ter medo a nível do Ministério de Saúde. Na reunião que eu vi fazia pouco tempo, eu vi como é tendo deslocado naqueles 17 milhões de meses, que um parque tem que pedir para poder facilitar as despesas de encargos de saúde. E na quira-teia que nós tentarão 6 milhões e meio para encargos de saúde, por mês. A segurança social que colocamos. Não há problema que todos os deputados, como funcionários da Assembleia Nacional do Prado, tenham sido escondidos. Por mim. Porque não teve problema, se for lembrar, na última eleição, legislativa, o Ministério de Finanças e colocaram o problema porque não vai ter descontado o imposto. E falei, que é barrado. Tudo mês que não meti folha de salário, e está vindo desconto, que tem salário bruto, e tem descontado 100, imposto profissional, no sul de Itacau. Nós temos a média de 28 milhões de francos, que não tem descontado por mês. Para finanças. Para finanças. E significado humano. A hora que há de me se pedir quitação, e bem, a nível dos nossos serviços, e tal. Não me se dar coletivamente, é falado na lei de trabalho, pela que há de me cível. Cadaquim tem que receber esse salário. Para pedir, vou... 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 Subpedir uma declaração, e tal. Vou quitar ação. E aquilo é que eu não vou confrontar com ele, a nível do Conselho de Administração. Aos, qualquer deputado, que me recebeu, se situação, a nível dos contos, são abisionários, e por receber. Seu presidente, mais dois segundos. O deputado Leopoldo, colocando um valor que está destinado para a diáspora, a nós não compreendemos. No período normal, vou lembrar, não foi 30 milhões. Mas 30 milhões, e foi no momento que a plenária não funciona. Não chega o momento, a plenária não funciona, quase tudo o serviço é parte. Ele que não tem dificuldade, particularmente, o Ministério de Finanças, cada vez que eu colocado deslocação de gente para a diáspora, e dá para tocar na função. Não tem dificuldade. e, precisamente, não é quanto, não é falar com a manhã. Se não não retomar trabalho, isso é o que o presidente não falou. Não tem outra maneira de falar com a manhã, não é bem a história de falar com a manhã, não mantém pagamento de salário de 292 milhões, bruto, mais 17 milhões, até o final de 200. se aquilo é nascido, todas as estruturas, que a nossa nova província, ficam no futuro. Mas também o Ministro ofereceu uma condição. Eu falei, na transferência, 12 meses, no salário, mais de 17 milhões e meio, para poder fazer despesas, outras despesas. Mas, no entanto, e quem lhe pedir, não é? Por exemplo, a outra comissão especializada e não desloca para a missão, não tem que passar um folha. Para conta, deslocação, não é? Não vai basear na tabela que é aprovada para o governo, tabela interna, de deslocação, para não poder emitir a ajuda do custo para a gente que não vai fora. É isso que, é isso que não concorda com o ministro. A semelhança de gente que não vai para o Parlamento, que não vai, de aqui confirmar como é que a minha e abre, não é? que não vai fazer questão de mostrar o ministro como é. E, em seguida, ele tem a missão que vai, que está contemplado ali. Embora eu falar de uma missão que sobra, para não vai, que vai até o final, sim, poder alterar-se a esquadra que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas explicações que o local lhe dá. O Presidente de Barrancruz, a nível de tempo, foi de coisa lá, de vista que a gente não pediu. Dista ali? Não. Quando a segunda vez ainda pediu a... não, que ele pediu a segunda vez a manhã. Não, ele irá, não, ele irá. Ele irá amanhã. Ele irá, ele irá. Não, ele irá, ele irá amanhã. Ele irá amanhã na primeira hora. É, ele irá, ele irá. Tudo o que é que o senhor lhe disse, não vai lhe ver amanhã. Está bom, mas não vai lhe ver amanhã. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, não acaba de haver explicação detalhada de orçamento dessa lei nacional. Tudo o orçamento tem-se para os encontros. E o orçamento da Assembleia foi suficiente, dado a problemática que não lhe diz, dado a necessidade de fiscalização, de representação e de legislação propriamente. E levantar uma questão de espanhão, não terá o poder de legislação, de fazer leis. E goste, não lhe vai pedir consultores. E nem para amanhã, este é o deputado que é o diretor da faculdade. Não só com a direção ou alguns elementos da faculdade de direito que estão na revisão da Constituição, mas não vai precisar de dois juristas da faculdade de direito para ir juntar com os juristas da Assembleia do Parlamento para começar a fazer leis. O doutor Eugênio tem aí mais ou menos cinco leis que não lhe disse pedir grupos parlamentares para assumir. Para assumir. Para no novembro, para no ordem do dia, ter mais feituras de leis. Naquele dinheiro. Aquele dinheiro. Se dinheiro, ele tem que estar orçamentado. Inclusive, não vai pedir tudo que, diante de finanças, ainda é para amanhã, não é insistir nas transferências, mas só transferências de salário, o que é que está interessando, interessando o funcionamento propriamente da Assembleia Nacional Popular. Posto isso, não tem que ser como há. E tem também que a situação de grupos parlamentares, sobretudo de Ampú, que tudo bancário de Jardim do Coman, 300 mil é que é suficiente. É para ser funcionário. E não só tudo bancário de Jardim do Coman, que dinheiro que está dado, era mandado para ser perdido, e dinheiro é que é suficiente para pagar-se assessores, para pagar-se a funcionária que está lá. Presidente do Conselho de Administração, como não tem para o Coman, nem os orçamentos, e nem a juveza. O ajnão, não quer dizer que a Califa transmitiu, porque o Califa que estava lá, e o Conselho de Administração, tomou as decisões do Coman, que dinheiro propriamente que é de transferir o voto, e que dinheiro que vou ter que pagar, bom dia, mas todo o grupo parlamentar reivindica como é que é possível. Depende do Sr. Presidente, ou da tomar em consideração. Não acaba de haver explicação, mas não há que pedir para votar esse orçamento, que é emendas. E não há que pedir grupos parlamentares, ainda amanhã, antes de sexta-feira. tudo observações, que até acha que o Coman é importante. É da juve que o Conselho de Administração é dentro da galera. É da juve que a bancária que tem aqui situações, ou que preocupações que levantaram, sobre aquele diata, sobre aquele denso, e tanto dos camaradas de PAPD, de PGC também, de Alha, de Juvino, para poder ter uma complementaridade de anotações, para poder reforçar propriamente esse orçamento. por isso, camaradas, não há que pedir protocolo, vai chamar de tudo deputados, não há que pedir para votação, nunca por falar não há votação, não há que pedir para não votar, mas, que emendas, posto, a preocupação, se não levantar, que preocupação, é ser pura inscrição para o Conselho de Administração, segunda-feira, até reunir, até ter um orçamento, acabar. Vai chamar de tudo deputados, que será. e o órgão não votar o orçamento, a Anconor Moussa, e ter as anotações, que façam, não querem medenar, não querem, como eles chamam, os juristas, os juristas, não querem medenar, não querem votar diretamente, a Monsa Estrela, e a Néfrie, a Vícima de Atenção, a Vícima de Atenção, portanto, todos os deputados, com a Câmara de Deputados, que estão ali, para votar o orçamento, por favor. a Vícima de Atenção, a Vícima de Atenção, que não complica, que não complica. Muita lei tem por escrito, que não tem por escrito. por favor, por favor, não tem por aqui, não tem por aqui, que está ali na parte, ali na parte, ou lá fora. Sim, pode virar, pode virar o Câmara. Não, é sentindo tudo, que tem por lá? não, é sentindo tudo. não, é sentindo tudo. Obrigado. Eu tenho votado para emitir uma auditoria propriamente no Tribunal de Contas, em comando. Leia do Conselho de Administração. E para o Presidente do Tribunal de Contas, que ele é que vem ler, a Assembleia está aberta a colaborar. A Assembleia não tem nada a se unir. Mas absolutamente nada. Nós temos que colaborar com todas as instituições da República. A qualquer momento que ele deseja. A nós, como um órgão do Poder Legislativo, que tem que fiscalizar, não tem que ter nada. Não tem que colaborar. Queria não fazer a rabo de palha, vou desculpar pela expressão. Não tem que colaborar. Aquele que foi o Presidente do Tribunal de Contas. Mas aquele que tem que ser autorizado, aquele que tem que ser autorizado para a plenária. 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 Não tem que colaborar. A porta da Assembleia está aberta. A aberta. Totalmente. Esteve o Presidente do Fundo, em conta da Alem. Não tem nenhuma dificuldade. Esteve o Presidente do Tribunal de Contas. E Mistoiano. E Billy. Não a marca. E Billy. Nós chamamos o Presidente do Conselho de Administração. Nós chamamos, provavelmente, o Secretário-Geral. É mostrar que ele está na lei. Ele concorreu. Concorreu. E um amigo. E não está reentido. Portanto, não contém nada de subunir. Não tenho que colaborar. Instituições têm que funcionar assim. Portanto, deputados que estão de acordo que o orçamento que o Sr. Presidente do Conselho da Administração, e que o próprio membro do Conselho da Administração, dê seu apoio ao Sr. Presidente, que o quadro do orçamento da Assembleia Nacional Popular, não está aprovado emendas. Deputados que estão de acordo, também está na data. Também está na data. Deputados que estão de acordo com o Alcântrhão também está na data. por dar um dia a provar de 100 mil fundadores que é menos muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado não pedi líderes bancários não pedi as anotações depois não pedi depois não pedi está bom está bom está bom está bom está bom está bom Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.